Olá, vamos nós! Terceiro dia de gravação do Canta Comigo. Então, esse é o programa 3. Na verdade, é o quarto dia de gravação, porque a gente teve o episódio piloto, mas hoje é o episódio 3. Ontem deu muita polêmica. Se vocês já assistiram, o que vocês acharam? Deu muita polêmica. Vocês acharam que foi injusto? Eu achei que foi super injusto, assim. Ai, complicado, né? Tem algum outro jurado que pensa um pouco diferente da gente. Quer dizer, de mim, pelo menos. E ainda é pena de alguns candidatos, olha. Chegamos aqui, agora no Estúdio Veracruz. Aqui tem o Tobias, da Vaivai, que está hoje no júri com a gente esse ano. Temos a Tata, maravilhosa. Temos o Tobias, maravilhoso, da Vaivai. Que está esse ano aqui, abrilhantando mais. Estou estreando. Está brilhantando. Temos aqui a Dani, que também está aqui com a gente. Mais um ano firme e forte. Júri. Ai, Stephanie. Eu estou comendo. Quietíssima. Então, maravilhosa. Está aqui com o The Fala também. Aqui é um vlog lá para o meu canal, que eu estou fazendo todo dia a gravação, mostrando o nosso dia a dia. Estamos aí no dia a dia, day by day. E o The Fala também tem um canal muito legal, onde ele está fazendo entrevista com a galera do Altio Gardernal, do Canta Comigo International. É, tem entrevista lá com britânico, australiano, norueguês, dinamarquês, mundo inteiro. É, sensacional. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E ontem eu esqueci de mostrar para vocês o meu visu, mas vocês vão ver no Insta. E esse aqui é o meu visualzinho de hoje. É bom, é? Aí é bom. Aí é pedrado. Agora, ó. Vamos lá, hein? Ó. Agora, a brincadeira. Vamos lá. Valoray 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 Fala cani I saw he dancing there by the rocket machine I knew he must have been about 17 The beat was going strong Play my favorite song And I can tell when we belong Here's with me Yeah, me And I can tell when we belong Here's with me Yeah, me I love rock and roll So put another time in the zip box, baby I love rock and roll So come on, take your time And dance with me Wow And I think It was okay It's okay It's okay It's okay It's okay But it's okay We're all right 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 And sleep And sleep And sleep And sleep Amém.